Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor